Hoje, dia 4 do 4 de 2018, o maior casal da indústria fonográfica completam 10 anos de casados. Isso mesmo, eu estou falando de Jay-Z e Beyoncé. O casal que tudo que faz atrai olhares do mundo inteiro. 10 anos de casados e também 10 anos de muita polêmica, né galera? Que, por mais que ele é chamado de cafetão, que derrubou alguns aviões, casal mafioso, ativista de telão, que a Blue Eve é adotada e tudo mais, é um casal que permanecem firme e forte. Beyoncé não liga pra isso, gente. Não liga, ela parou de ter entrevista em 2011, quando a própria indústria detonou ela. Ela deu liberdade pra eles, eles vieram e acabaram com ela. E Jay-Z acusado, né, de dominar o Grammy, de subornar o Grammy. Eu acho que não tem lógica nenhuma o que aconteceu com o último álbum dele, né? É, 4-44. Não ganhou nenhum Grammy. Mas as pessoas insistem em vir com um hater pra cima desse casal, com acusações seríssimas. Por mais que pode parecer brincadeira, no momento ali ser engraçado, são acusações seríssimas. Eu acho que magoa qualquer pessoa. Você acusar alguém de assassinato, porque sim, acusam a Beyoncé e o Jay-Z de assassinato. Se eles cometeram, eu não sei. Mas, isso não cabe às pessoas também acusarem sem saber. E o mais triste disso é saber que a maioria desses comentários parte de uma comunidade que exige respeito, que exige igualdade. São de que? Da comunidade LGBT. Não estou criticando. Só estou falando que é necessário moral pra criticar alguém. Mas, fora isso, galera, eu desejo muito sucesso pra criança e muito sucesso pro Jay-Z. Eu vou soltar um inglês aqui pra eles. Congratulations, Beyoncé. Congratulations, Jay-Z. Happy birthday. Não sei casamento. Esqueci a palavra casamento em inglês. Mas é isso, né? Tchau, galera. Espero que gostem do vídeo. I can't be on the run. I'll be on the next to you. Não sei cantar essa música, mas é a melhor parceria existente entre eles. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí